Aioa Vindo a casa, vindo a vida Meus alunos, minha família Te peito ao mar Mais gente com o refúgio sem receio Mais gente com o cinto inteiro Acordo com o mar, essa cagueira Explode na cabeça Eu me entro igual milagros no dia Essa é a luz que eu preciso Os meus amigos da juíza Ei, 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 ei Essa é a luz que eu preciso Os meus amigos da juíza Os meus amigos da juíza O cinto ao mar é sem se distrair E os meses em pesar Sem se entregar Mal, mal vai passar Mal, não me abalar Mal, mal vai passar Mal, não me abalar Esperando um pedale de criança O momento que eu vou O cinto ao mar é sem se distrair O cinto ao mar é preciso Passa, 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 reparte ainda se gostar E ter uma corda Segue a outra Assim um olhar pro mundo Assim um olhar pro mundo É Brindo a casa Brindo a vida Meus alunos, minha família Brindo a casa Brindo a vida Meus alunos, minha família Brindo a vida Brindo a vida Brindo a vida Essa é a luz que eu preciso Busque o inacto e nos ajuízo E nos ajuízo Essa é a luz que eu preciso Busque o inacto e nos ajuízo E nos ajuízo O fruta com a maré É sem se distrair Desmesiteza, sem se reempegar É, mal, mal vai passar Mal vou me abalar Mal, mal vai passar Mal vou me abalar Esperando verdade de criança Um momento bom Tá com a maré Sem se distrair Navegar é preciso, senão A rotina te cansa Desmesiteza, sem se reempegar Aioa, ee, ee, aioa Aioa, ee, ee, aioa Aioa, ee, ee, aioa Aioa, ee, ee, aioa Enderesse na banca Onde eu for O pau se chama Onde eu nos efe Aioa, ee, aioa E aioa, ee, aioa Uma onda, a ser e a outra Assim olhava o mundo Assim olhava o mundo Brindo a graça, brindo a vida Meus amores, brindo a tua vida